Fala pessoal, beleza? Doutor Arthur Ferreira aqui falando e hoje nós gravando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Dica do Veterinário. E hoje eu vim apenas responder para vocês que me perguntam a respeito de poder cruzar cadela e o macho, pai com filho, irmão com irmão, irmão com pai com filha e aquela coisa toda, essa bagunça toda aí que o pessoal quer fazer. Seguinte, eu não recomendo e não indico em primeiro lugar o cruzamento de pessoas comuns. O que seria uma pessoa comum? Seriam pessoas que não sabem nem mesmo quais são os protocolos básicos de vacinação, vermificação, cuidado, ciclo de sil, hormônios de um cão. Pessoas que são apenas donos de cão e afins, gostam de cachorro e vou colocar a minha cadela para cruzar no fundo do meu quintal, aqui mesmo em casa, porque minha tia pediu um filhote, minha empregada quer um filhote, porque a vizinha da minha cunhada, da minha tia, que mora lá no Mato Grosso, vai vir me visitar e ela quer um filhotinho da mesma raça, igual o meu, que eu tenho e coisa e tal. Não recomendo vocês fazerem isso, recomendo sempre a castração para vocês evitarem uma série de doenças e além de colher de diversos outros benefícios que eu já tenho aqui. Vocês castrando, vocês vão acabar também com o índice de abandono e maus-tratos aos animais de vocês, mas não é o tema do vídeo de hoje. As pessoas querem saber se pode ou se não pode. Eu não recomendo vocês cruzarem pai com filho, irmão com irmão, porque existem grandes chances de você ter cruzamentos co-sanguíneos. Ou seja, a gente não sabe qual é a capacidade, qual é a carga genética de cada animal que a gente tem, seja o nosso macho, seja a nossa fêmea. Os animais que a gente tem em casa, a gente não sabe qual é o aspecto genético que eles têm. Quando você cruza animais da mesma família, seja irmãos, pai, filho, vó, neta, tataraneta e coisa assim, você está cruzando animais que têm a mesma linhagem. Eles têm grandes chances de apresentarem anomalias genéticas quando as fitas de DNA são idênticas ou muito semelhantes em alguns trechos e acabam se cruzando. Os filhotes podem nascer com problemas. Então, grande parte de animais que a gente vê por aí que a cadela acaba não conseguindo parir, o filhote acaba morrendo, morre na barriga da cadela, a cadela tem problemas no parto, ou os filhotes nascem com defeito, com malformação, paralíticos, com problema no pálato, problema no focinho e coisas exorbitantes que acontecem em cada anomalia que acontece por aí. Grande parte delas se dá exatamente por isso, porque as pessoas não têm um controle para fazer esse cruzamento. Elas simplesmente cruzam e vão achando que é legal e ficam cruzando pai, filho e coisas assim. Então, existe um grande percentual de chances de nascerem com problemas. Aí vem alguns criadores, algumas pessoas que são os mais familiarizados com as raças, mais familiarizados com os cruzamentos genéticos, e eles vêm meter um pau no meu vídeo porque eu falo que não pode cruzar. Porque eu trato das massas, eu trato das pessoas que são donos de cães comuns, pessoas que gostam do cachorrinho e gostam de cuidar do cachorrinho. A maior parte do meu público não é veterinário, não é criador de cães, não é dono de canil, não são os grandes canis que competem nas competições, não são esse público, a maior parte do meu público. Então, eu não posso divulgar para vocês que são apenas donos de cães, que tem um cachorrinho no fundo da casa de vocês, como companhia e guarda, eu não posso divulgar para vocês, para vocês saírem por aí querendo fazer apuramento de raça. Quando a gente tem o desenvolvimento de uma raça, por exemplo, quando foi criado a raça do Bull Perrier, então, existiam pessoas que eram extremamente capacitadas, pessoas técnicas que tinham conhecimento da parte genética, análise de cada fenotípico, cada genotípico, para poder escolher qual tipo de característica. Eu quero um cachorro que seja mais entroncado, mais forte, mais resistente, que tenha um porte assim, que tenha a orelha dessa forma, a coloração dessa forma, ele vai desenvolvendo características genéticas das raças que ele deseja colocar. Eu quero o temperamento dócil de tal raça, eu quero a coloração de tal raça, eu quero o porte de tal raça. E aí, essa pessoa que vai desenvolver a raça, ela vai passar durante anos e anos estudando esses genes de várias raças, fazendo cruzamentos e testes, cruzamentos e testes, até encontrar uma nova raça pura. Então, para o melhoramento genético, tanto de animais de produção, como carneiro, bovinos, cavalo, até mesmo de cães, é utilizado, sim, o cruzamento co-sanguíneo, ou seja, o cruzamento entre animais da mesma família. Mas, se você fizer sem um critério, sem conhecimento de todas as técnicas e todo o problema que você pode causar, você vai acabar sendo prejudicado, porque você não tem conhecimento, você não está habilitado, não está capacitado para fazer esse tipo de cruzamento. Então, não tentem inventar as raças no fundo do quintal. Eu vou cruzar um salsichinha com um basse round, eu vou cruzar um pitbull com um dogo alemão, com um rottweiler e o filho eu vou cruzar com um dálmata. Não tente fazer esse tipo de coisa, que você não está capacitado, não é credenciado para isso. Se um dia você abrir um canil e você realmente se profissionalizar, estudar mais sobre o assunto, talvez você possa ser um excelente desenvolvedor aí e criar uma raça muito boa no mercado. Mas, acredito que a maior parte do meu público não é esse. As pessoas que assistem o nosso canal são pessoas que gostam de animais, que são fãs de animais e gostam de cuidar com amor os filhinhos de quatro patas. Então, por isso, não cruze os animais de vocês em casa, não cruze sem conhecimento, sem você saber qual é o intervalo correto de vermífico, vacina, vacinação prévia antes de cruzar, fazer avaliação com exames na cadela, avaliação com exames no macho, acompanhar a gestação. Cara, isso custa dinheiro, isso leva tempo, leva dinheiro. Primeiro, se você não tem essas condições, se você não está disposto a fazer todo esse passo a passo, você vai ser mais um que vai bater na porta de uma clínica veterinária num domingão à noite, dizendo que a cadela começou a parir às três da manhã e agora já são às seis e meia e não nasceu nada ainda. A cadela começou a parir na sexta-feira e no domingo ainda está saindo filhote. Você vai ser mais um desses que bate na porta das clínicas veterinárias diariamente, dizendo que aconteceu alguma coisa, que os filhotinhos nasceram mortos ou que nasceu e a cadela comeu o filhote. Ai, doutor, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que eu faço? Por isso, porque você inventou de cruzar o animal em casa e você não tem esse conhecimento, você não está capacitado. Inclusive, para as pessoas se capacitarem mais, para serem realmente donos de cães, para estarem mais habilitados a cuidarem o seu animal, eu criei um super curso, um super treinamento, um treinamento de posse responsável. Esse treinamento eu estou vendendo ele atualmente apenas por cinco reais. E por que é tão barato? Porque eu fiz um tamanho de um curso muito top. E esse curso era para ser vendido muito mais caro, pelo menos uns 30, 40 reais, no mínimo. É um curso muito completo, muito top, com os quatro pilares que você precisa ter para cuidar adequadamente do seu cão. Garanto que você não tinha conhecimento, não sabia que era necessário esses cuidados. Você não sabe como é que o seu cão pensa, você não entende por que é que o seu cachorro faz o que faz. E quando você fizer esse treinamento por apenas cinco reais, você vai entender. Então é o manual de posse responsável. E quando você concluir esse treinamento, você vai receber um super certificado, onde vai classificar você como sendo um tutor consciente, um tutor que sabe realmente cuidar de seu animal. Então eu vou começar a tratar você com mais respeito, quando você já tiver o diploma, esse certificado de posse responsável, porque quer dizer que você já tem conhecimento de como é a responsabilidade de cuidar um cão, quais são os atributos básicos que uma pessoa precisa ter para cuidar de um cão. E entre elas, você vai acabar entendendo por que é que o seu cachorro faz o que ele faz. E você vai entender essas considerações adicionais de cruzamento entre raças, como escolher um filhote, se você compra, se você adota, qual a melhor raça para você. Você vai entender essa questão dos cruzamentos co-sanguíneos, por que é que eu não recomendo, por que é que eu recomendo a castração. Lá você vai ver tudo com forma muito mais detalhada. Beleza? Se tiver interesse, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais!